Música Quero fazer um convite especial a todos aqueles que participam do Botifé Campinas, Eu Acredito na Juventude e a todos que nos assistem aí de casa. Acessem o site jmjcampinas.org.br No JMJ Campinas você encontra um layout clean, jovem e interativo, com links para todas as redes sociais. Ainda é possível conhecer os grupos, pastorais, comunidades e colégios que trabalham com jovens na Arquidiocese de Campinas. E claro, conferir o espaço multimídia com fotos, áudios, vídeos, como estes realizados na cobertura da Jornada Mundial da Juventude em Madrid. Com um trabalho singelo e dedicado à cobertura em tempo real da jornada, o site foi destaque nas mídias nacional e internacional. No mês de agosto, o JMJ Campinas teve mais de 500 mil acessos e 1 milhão de visualizações de páginas, com um pico de 50 mil visitas em meia hora, durante a chegada do Papa. Motivo de grande satisfação e alegria. Fique por dentro de todas as notícias, reportagens e conheça os Jovens Demais, uma equipe de voluntários que traz dinamicidade ao site, com a publicação de artigos e resenhas. Galera, este é o meu recado, a dica que quero compartilhar com todos vocês, jovens de Campinas e do Brasil. Um forte abraço!